Você imagina como é que é uma aula de educação à distância? Ou você não faz a menor ideia de como é que isso seja? Pois é, é uma coisa muito nova, mas eu tenho uma coisa pra te contar. A Unicesumar disponibilizou uma das minhas aulas pra que você possa assistir com uma receita incrível. Dá uma olhadinha no link aqui embaixo e eu te espero lá. Você vai perceber que você pode aprender de qualquer lugar. Um grande beijo!